Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito no pique do Goiás Tô indo levar o Luizinho na porta da balada esse caralha Deixa ele lá né tio, parabéns na frente Chega causando na moleque Segura tio Tá frio pra porra, tá mais frio que o coração da vida cachorro Oh que frio Que frio, mano ali sai escorrendo Tá frio pra caralho tio Nossa o carro frio com tudo ali Eu tô de boa noite agora Não tô mais difícil Eu devia ter vindo com... Beleza? Eu devia ter vindo com mais de uma blusa mano Eu tô com frio caralho Ui Isso aí né Não, não é oi Devagar, devagar Os caras estão mandando acelerar Bota pra foder essa porra Tá muito frio Vai lá, profeta o Luizinho 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 Vai chegar grande, chilecozão O bagulho tá cheio de vida aqui hein tio Tá mais frio com o coração do Luizinho Um pouco Ai cara, que você me liga E chama as novinhas pra ir embora Demorou? Demorou Guarda balada o bagulho tá cheio, cuzão Ah, vou passar ali pra ver Oi moleque Ele tá nervoso Opa Vamos ver esse posto aqui tio Moleque do céu Olha ele mano Dei fila no bagulho E aí Filmando? Filmando Ah, aí sim Vai lá Você tá, você tá onde ele? Aqui ó, cola ele levando a nossa andada Já encosto, pera aí Vamos ver o que não encontra na porta balada ali Tá gravando a câmera aqui tio? Tá Aquele vídeo zica O Luiz chegou na porta balada igual o magnata Essa porra é cara de novo Agora é coação no posto Vraú Ah, Deus no comando É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Tamo junto até o final Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis Ó o golzinho do Crespo aqui ó Kinder, Kinder Ovo Fui! Cadê? É, em Samuna Tá ligado? Aí rapaziada Roubamos uma motona aqui Roubamos uma XJ tona XJ6 Roubamos e vamos acelerar A polícia, a polícia A polícia Vamos lá Aê trouxa Vai, vai ficar patrói Droxa Iiii Roubamos uma moto mesmo A XJ6 Ai que eu conheço as vidas aqui Não, conheço não, conheço não Bora lá pro lado inteiro lá Opa, uma XJ6 Rá um dia amanhã Vai tomar uma parte vai Roubando a XJ6 Ô Mike Ô Mike, seu louco na cabeça Ih, mano Vou piar Ah, mas esse cara é foda, né Pô, eu vou lá essa, mano Vá lá 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 Vá lá